Música Erick, hoje nós vamos conversar sobre sentimentos Tá? Quero que você fale pra gente o que você acha que é felicidade Brincar Brincar? Quando você brinca, você fica feliz? Vou brincar no telefone Brincar no telefone, o que mais? Se refrescar Se refrescar Aonde? Na praia, na piscina, no banho, aonde? Você gosta de ir pra praia, meu filho? No banho No banho, gosta de se refrescar no banho Ah, você não gosta da praia? Sim Eu gosto de lavar na praia também Ok E pra você, o que é tristeza? Quando a minha arranca alguma coisa de mim Quando ela arranca alguma coisa de você, o que mais? Quando a mamãe fica brigando comigo Quando a mamãe briga com você O que mais? Mais alguma coisa que te deixa triste? Se tem muito vento Muito vento Eu fico irritado Fica irritado quando é vento Tá E o que mais te deixa irritado? Tudo que te deixa triste te deixa irritado? Irritado É, que faz você ficar bravo Não sabe? Então deixa eu perguntar outra Pra você Pra você, o que é amor? O que é amor? O que é amor? Mamãe Papai A gente ama você também, viu? Amor é esse sentimento de gostar muito, 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 muito E querer estar junto sempre E querer ajudar E querer Proteger Proteger Abraçar Isso é amor E é cuidar E o que você acha que é Vem mais pra perto Que é o quê? O que você acha que é Medo? Medo? Não tô muito curiosa Ver Ir lá fora Não tá escuro Você tem medo de ir lá fora? E sonhos De mim Sonhos? Sonhos Sonhos Eu sempre Tenho Sonhos Todos E o que você acha Que é Solidão? O que é solidão? Solidão É ficar sozinho Eu choro E o que você acha Que é a saudade? Que saudade? O que você acha que é saudade? Eu tenho que saudade Da Duda Da Duda? Você tem saudade da Duda? O que que é que você sente Quando você pensa na Duda? Não sei Isso é saudade Mas por que que você acha Que você sente saudade? Porque você gosta dela? Uhum E o que que aconteceu? Ela Eu 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 Amanhã eu não ficaria triste. É, você não fica tão triste porque tem papai e mamãe, né? Tá. E o que pra você... O que é um amigo? Amigo é... Não sei que amigo. Amigo. Como que o amigo faz você sentir? Feliz. Feliz? Um amigo é uma pessoa que te deixa feliz. O amigo também é o quê? Uma pessoa que faz o quê? Bem. Uma pessoa que faz bem? Algumas que eu conheço. Só que eu conheço. Você tem muitos amigos? Sim. Quantos? Ah... Quinze. Eu... Eu sou... Dezesseis. Você tem quinze amigos e você é o dezesseis, né? Uhum. Legal. Na minha sala... Na sua sala tem o quê? Dezesseis. 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 É uma pessoa boa. Uma pessoa boa tem bondade. Mas o que uma pessoa boa faz? Amiguinhas. Amiguinhas. E o que uma pessoa malvada faz? Briga. Uma pessoa malvada briga? Não. Tchau. Olha pra câmera. Tchau. Eu te vejo no próximo vídeo. Dá um like aqui pra mim. Assim, ó.